Música Eu tô fazendo curso de veterinária, me indicaram pra fazer um estudo na fazenda de Marcolino, mas eu já bati que só a gota e até agora eu não achei. Ó, moleque, não é aquela fazenda azul com branco não? Eita, gota, eu acho que é mesmo. Bora lá, vamos bater. Ô, Marcolino! Julieta, eu acho que não tem ninguém aqui não, tá tudo tão parado, um silêncio tão grande. Será? Ó, Zeca, nós temos que carregar essa porra dessa madeira pra lá e ver. Qual que tá o bichinho, rapaz? Não é que tá a atenção, porra. Deixa eu dar a desmonteira, fica a pé. É uma pazinha que tá aqui nessa fazenda. Ó, eu tô chamando ali, ó. Poxa, eu não tô vendo não, rapaz. Tu tá aí cega, tu não tá escutando nem lá, o povo chamando lá. Poxa, eu não tô vendo não. Apoio, vá, tu não viu não. Vai, vai que bora. Eu não disse que Zeca tava cega naquela peste? Eu não disse que tem gente chamando ali, homem? Ó, Julieta, parece que tá vindo alguém ali. Mesmo? Oxê, bom dia. Bom dia. Apoio a fazenda de masculino. Oxê, que apoio aqui mesmo, minha filha, diga. É porque eu fui indicada pra fazer uns estudos aqui, sabe? Tem como? Tem, minha filha. Posso entrar? Como é teu nome? Julieta. Julieta, que tem como... Rosa. Rosa, pode entrar, Rosa e Julieta, pode entrar. Licença. A fazenda é toda sua, viu? Tá bom, obrigada. Puta, sério, não tem que dizer isso a Zeca, mas aquele peste que sabeu, homem. Ô, Ceta, filho da peste, homem. Tu não sabe de nada, não, danado. Foi o que, homem? E não chegou a duas professoras aí, chegou agora pra fazer uns estudos, uns negócios. Aí, nos negócios. Aqui na fazenda masculino. Que apoio, homem. Agora é de tu, esse bicho arrumado da peste, homem. E tu demorasse esse tempo todinho, hein? O que se ela estava dando em cima de eu lá? Não foi nada. Ela não vai te dizer nada, não. Olha, deixa eu te dizer um negócio, homem. Fica ajeitando as madeiras aí, que eu já tô comendo pros poicos, isso, hein? Vai, vai, vai. Ó, professora, a senhora vai anotando tudo que a senhora fez pela frente, viu? Tá bom, já tô providenciando as anotações. É que é bonito, né? Eita, Gileita, mas é boa a vida no campo, né? É, ó, Lilio. Você é boa demais, né? Ó, aí vocês já fizeram já o estudo aí, o negócio que vocês estão fazendo. Não, a gente não tá fazendo ainda, sabe? É, né? Aí, aí tu é solteiro? Tu é... É, porque é interessante, né? Porque é assim, sabe? Ali atrás da casa tem um burrazinho ali, um negócio onde bota as galinhas, umas coisas lá, sabe? Tem um negócio aí bem pra eu esconder. Que carinha sem noção de matuto safado. Eu não tô gostando daqui, não. Vamos embora daqui, procurar outro cantando e fazer esse estudo, porque esse matuto tá dando certo. Vamos embora. Ah, super marido, mas será o que ele me diz? O que ele tem que ser um Zéca? Zéca? A gente tá fazendo o que aqui, ó. Deixa eu trabalhar aqui. Tá fazendo o que por aqui na fazenda, Marculine? A gente foi fazer uns estudos aqui, sabe? Mas tem um matuto cheio de liberdade ali, danado de safado. É, o tanto que era solteira, chamando pra ir conhecer a cocheira. Mas não era um de camisa amarela, não. O próprio. É, esse mesmo. De short vermelho. Aquele maiquinho deixou eu trabalhando sozinha aqui, pra ir tirar a liberdade pra vocês. Pois é. Vamos aprontar com ele. Bora, fazer o que? Gostei da ideia. Pronto, eu vou lá, viz. Vai lá que a gente vai ficar aqui esperando. Agora esse safado vai se ferrar. A água tá serena, homem. Ele tá alifrado, quase quebra minhas costelas. Você tá fazendo o que aqui, homem? Oxe, tu não sabe nem nada, não, Zéca. E eu não fui dar em cima das professoras ali. Ela deu uma alifrada aqui, quase quebra minhas costelas. Foi nada. Eu tô dizendo a tua, filho da peste. Tu também não tem jeito. Prova demais aquelas duas, porra. Eu nunca vi uma mulher prova daquela, não. Tu é mole demais, rapaz. Se eu quiser, eu fico com as duas. Deixa, deixa, tudo me tira, mano. Oxe, rapaz, bora apostar? Tu quer apostar quanto? Eu aposto mais você e você ainda escolhe um lugar, rapaz. Dá pra eu fazer uma apostar de cem? Bora, cadê? Eu tô vi tu levar ele só pra onde? Lá pra trás do pé de rua, ó. Pois pronto. Quando for onze e meio, eu desço pra lá. Tá, pois pronto. Eu vou te esperar lá, viz. E se tu não levar, tu vai perder até cem, viz. Eu perder? Vai. Eu vou ficar com as duas, me espera lá. É onze e hora, viz. Tá, pois eu vou descer pra lá. Eu vou ficar lá atrás da caixa d'água. E eu vou logo pra casa tomar um banho. Coi cheiroso, viz. Pois vai. Está, perfeito. Era o Rádio Dallan Livre. Vai ver que é balé do nariz dele. Eita, Ros, lava ele. Bora, bora, bora. Bora, bora. Deu certo lá, viz. E vai ser aonde? Lá no pé de ar. Bora, bora, bora. Bora, bora. Ô, gente. Eu não tô quieto no cotovem, não. Pronto, é aqui o pé de joal. Tá certo, mas deixa de conversa e passa logo o culminado da gente. Calma, a gente nem chegou. Pronto, ó, é cem, cinquenta pra cada. Certo. Agora, quando a gente for sair, vai ajeitando a roupa, porque eu queria mesmo era me vingar de maiquinho. Tá certo, tá bom. Pronto, bora simbora. Vocês gostaram? Gostamos. Gostamos, muito. Eita, gota serena. Ah, pô, eu não pedi sem conta a minha semana. Lá, pô, eu não pedi sem conta a minha semana.